Música Vitor nasceu prematuro aos 7 meses de gestação. Depois do nascimento foram várias complicações. Até que aos 7 meses de vida o garoto foi diagnosticado com paralisia cerebral. Ele não ficava sentadinho e caia sempre para o lado esquerdo. Não segurava os objetos com firmeza na mão. Aí pediu um exame neurológico e aí foi constatado que o Vitor tinha genesia de corpo caloso. Que nada mais é uma falta de oxigênio de grau leve. Mas que atrapalhou toda a parte motora. A parte do equilíbrio, a parte da fala também. De lá para cá muita batalha, força e persistência da família. A mãe deixou o trabalho para se dedicar exclusivamente ao único filho. Foram muitas as buscas por profissionais e atendimentos especializados. Mas há cerca de um ano, a Dinaura conheceu a reabilitação virtual. E viu no sistema uma chance do filho se desenvolver melhor. Para mim também é tudo, né? Porque eu acho que é o sonho de uma mãe. É o que o seu filho consiga brincar. É brincar, ter uma vida normal, né? Que satisfaz também aquele desejo de criança. Porque ele vê, ele quer. E isso ele está conseguindo, né? Graças às terapias, graças aos estímulos que ele está recebendo, né? E pelo visto, o pequeno Vitor também. O garoto adora as sessões de terapia. Com a ajuda do videogame e do fisioterapeuta, ele caminha, joga tênis, corre na esteira e pula na cama elástica. Tudo igual ao personagem do jogo. A técnica já é bastante difundida nos Estados Unidos e vista como alternativa de tratamento para qualquer patologia que haja deficiência cognitiva e motora. A gente vê que com o auxílio do videogame, né? Às vezes essa criança aqui não se sentia segura, não se sentia confiante em trocar os passinhos. Através de alguns videogames que fazem essa simulação, a gente consegue perceber que ela se sente mais estimulada e acaba realmente realizando esses passinhos, né? A reabilitação virtual estimula a percepção sensorial, espacial, o controle postural e a coordenação motora. Resultados que também são obtidos na terapia convencional, mas que são acelerados graças à motivação do game. A gente como adulto sabe, né? A dificuldade que é você frequentar uma academia, né? Se você não se sentir motivado, você não vai querer fazer o exercício. E com as crianças é a mesma coisa, né? Então, uma coisa é você ficar lá pedindo, pedindo para que ela faça. Uma coisa é o joguinho estimular com que ela tenha essa iniciativa de fazer sozinha, né? E isso faz com que a evolução seja muito mais rápida, com certeza. E isso faz com que a evolução seja muito mais rápida, né?